Miguel! Miguel! Vem! 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 Tira a face do tubarão. Eu tô filmado, hein? Eu quero que eu faça. Eu quero tirar. Fica com a luta. Tem que segurar o botãozinho. Tá. Olha que coisa linda. Calma. Você já deu a mão? Olha lá, deixa o barão. Tá, para. Vem, ligando a mão.